Ainda falta muito? Olá, Ellie. Está indo à praia. Ah, vai passar um dia tranquilo sozinha. Parece relaxante. Olha, é o Pato. Ellie, eu acho que o Pato quer ir com você. O que foi, Pato? Você quer dirigir? Que gentileza a sua. O que você acha, Ellie? Calma, Pato. A Ellie quer ter um dia tranquilo hoje. Ah, agora sim. Mais amigos, Ellie? Ah, agora sim. Ai, 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 ai! Um a mais não faz mal nenhum, não é, Ellie? E lá vamos nós, todos juntos. O que foi, Nina? Ah, é claro. Pato, é melhor parar o carro. Você também, Pocoyo. Vamos lá. Era só o que faltava. Para que lado fica a praia? Já que tá. Ah, por ali. Ah, muito bem, Ellie. E talvez ele possa nos dizer como chegar lá. Mas, mas, nós voltamos para o mesmo lugar. Ah, não. De novo, não. Ah, não. Tchau, tchau. Finalmente, que comece a diversão sob o sol. Bom, Ellie, não há nada melhor do que admirar esse lindo pôr do sol com os amigos, não é? Mesmo que tenha sido um tanto difícil chegar até a praia. Tchauzinho, pessoal. Vamos à praia. Olá, Pato. Olá, Pocoyo. Oi. Ah, o carteiro. E ele tem um cartão postal. De quem será? É da Ellie. Ela está na praia. Que divertido. Seria ótimo ir à praia. Eu faço. Você vai fazer uma praia, Pocoyo? Hum, bem, vai precisar de uma pá. Pá. De um balde. Balde. Óculos de sol. Óculos de sol. E de um castelo de areia. Castelo de areia. Certo. Vamos fazer uma praia. Professor Pato. Preste atenção, classe. O professor Pato disse... Isso é uma praia. Isso é o sol. O sol. Na praia, você usa uma sombrinha para bloquear o sol. Debaixo da sombrinha é muito gostoso. Soninho, é a sua vez. Vocês podem dizer a Soninho o que é aquilo? Sombrinha. É uma sombrinha. Hum. Parece que o alien raivoso tem algo a dizer. É uma sombrinha. Maravilhoso. Todos nós aprendemos sobre a praia. Obrigado, professor Pato. Lição aprovada pelo professor Pato. Ah, parece que vocês dois estão prontos para a praia. Vocês podem me dizer o que é isso? Papá. Isso mesmo, uma pá. E o que é isso? É um balde. Certo. É um balde. Mas isso não é tudo o que vocês precisam. Vocês podem me dizer o que é isso? A cruz de sol. Fantástico. Vocês estão prontos para a praia. É o carteiro de novo. Ah, outro cartão postal. Li tem um enorme castelo de areia. Hum. Como vocês vão fazer um castelo de areia? Eu consigo. Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, entendi. Você está concentrado nessa imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo, você sabe que animal é esse? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora, você já sabe que animal é esse, Pocoyo. Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é esse? Um macaco. Um macaco. Macaco. Um macaco. Isso mesmo. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Ah, você encontrou areia? E que lindo castelo de areia. Castelo de areia. Um macaco. Um macaco. A Ellie está de volta. Vocês podem dizer a Ellie o que o Pocoyo e o Pato fizeram? Uma praia. Fizeram uma praia. Praia. O que é isso? Conchas. Conchas do mar. Que maravilha. Tchau, tchau. Até breve. Vamos cantar. Vamos abrir a sombrinha e brincar com a pá e o balde. Fazer um castelo de areia. Praia. Óculos de sol. Sombrinha. Vamos abrir a sombrinha e brincar com a pá e o balde. O balde, sim. Pega, Lola. Pega. Hoje, Pocoyo e Lola estão indo à praia. Olá, Pocoyo. Olá pra Lola também. Oi. É isso aí. Um dia na praia. Um dia na praia. Eles estão levando a lancheira e um guarda-sol e... Pocoyo. Pocoyo, onde você está indo? A praia não é por aí? Ah, boa ideia, Pocoyo. Uma bola. Uma bola redonda, laranja e pequena. Uma ótima coisa pra se levar para a praia. Redonda? Sim, redonda. Como um círculo. Muito bem, Pocoyo. Bem, tenho certeza que a Lola vai adorar pegar a bola na areia. Agora, é melhor irmos. Ah, Pocoyo. A praia também não é por aí. Ah, minha nossa. Aí está você. E onde está a bola? Você está vendo, Pocoyo? Qual delas é a sua? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo qual bola é a dele? A bola redonda. É a redonda. Redonda. Isso mesmo, Pocoyo. Sua bola é a redonda. Agora, a gente pode ir para a praia. Nosso amigo Pato parece estar se divertindo. Muito bom, Pato. Mas, ah, cuidado. Essa foi por pouco, não é, Pato? Ah, lá vem a Lola. Tadinho do Pato. E depois de tanto esforço. Pato, eu acho que a bola do Pocoyo está por aqui. Você pode ajudar? Redonda. Hum, sim. O Pato tem razão. Todas elas parecem ser redondas. Que outra característica tem a sua bola, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo qual é a sua bola? É a bola laranja! É a bola laranja! Laranja! Ah, a Lola achou também. Ai, não. De novo, não. Sinto muito, Pato. Sinto muito, Pato. Sinto muito, Pato. Ai, ai, ai. Olá, Ellie. Ellie! Hum, isso parece ser um pouco mais difícil, não é? Talvez você devesse contar para Ellie como é a sua bola. Redonda. Laranja. Não, não é só isso. Que outra característica tem a sua bola? Ela é redonda, laranja e... Vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir qual é a sua bola? É pequena! Pequena! Isso mesmo. Então, agora que recuperou sua bola, será que podemos finalmente ir para a praia? A praia! Estou vendo muito bem! Parece que chegamos aqui, apesar de tudo. Um viva para Pocoyo! Pois bem, hoje é um dia maravilhoso para o Pocoyo. E para mim também, afinal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, até breve. Um e dois e três, vi um peixe lá no mar. Quatro, cinco e seis, para o peixe de seu lar. Não vou te pescar, não tenha medo de mim. Oito, nove e dez, você é feliz aqui. Um e dois e três, vi uma formiga ali. Quatro, cinco e seis, formiguinha vem aqui. Não vou te levar, não tenha medo de mim. Oito, nove e dez, coleguinha pode ir. Não vou te pegar, não tenha medo de mim. Oito, nove e dez, oito, nove e dez. Uma festa eu fiz, a aranha pode vir. Oito, nove e dez, vamos estar bem aqui. Vamos estar bem aqui. Do que nós podemos brincar hoje, Pocoyo? Sim, estou vendo também, Pocoyo. Tem alguma coisa brilhando. Hum, acho que o Pocoyo não sabe o que é isso. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave! Chave! Exatamente, uma chave. Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave? Que divertido! Sim, e sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas. Chave! Tesouro! Tesouro! Isso é fantástico! Parece que... Sim, isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo. Tesouro? Vamos lá, tente. Bem, não vejo nenhum tesouro. Mas sei que nunca vi nada assim antes. Olá! Tesouro? Tesouro! Tesouro? Bem, não tem nenhum tesouro por aqui. Desculpe por acordá-la, Sonequita. Chave! Tesouro! Tesouro! Chave! Tesouro! 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 Olha só! Outra fechadura! Olha só! Hum, eu não sabia que tinha um porão por aqui. Tesouro! 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 Pato! Ficou surpreso em nos ver, Pato? Tesouro! Pato! Tesouro! 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 Tesouro? Hum, parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso Olhe Tesouro Sabe, talvez seja mesmo um tesouro Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje Vamos lá, Pocoyo, tente abrir O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo Pois essa é a chave para tudo Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Viajando com o Pato Olá, Pocoyo Olá, Eli Oiê! Quem deve ser? Pato! Puxa vida! O Pato disse que vai viajar de avião e que esqueceu a mala dele Pato disse que precisa muito da mala dele Espero que eles cheguem a tempo Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo Ah, o que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você Era uma vez Uma formiga que foi à praia Eu adoro praia Ela pegou um avião E um navio E uma motocicleta Mas quando chegou lá Sentiu saudade do amigo Ah, estou tão sozinha Então ela ligou para o amigo dela O dinossauro Você pode brincar comigo? Então o dinossauro pegou um avião E um navio E uma motocicleta E quando chegou à praia Ele e a formiga se divertiram muito Fim Correr com uma mala é difícil, não é? Ótima ideia, Pocoyo Ónibus! Vocês podem pegar um ônibus Algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso? É um ônibus! Um ônibus! Isso mesmo! É um ônibus! Agora vocês podem chegar ao avião bem mais rápido Ótima ideia, Ellie! Vocês podem pegar um trem Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Um trem É um trem É um trem Cardápio de números Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ah! É hora de um bom almoço Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido Três sanduíches Muito bem Três sanduíches Minha nossa Bem, que tal Três maçãs? Três maçãs! Três maçãs! Minha nossa! Pobre Pato Será que vocês podem dizer ao Pato quantos corações existem? Três! Três corações! Isso mesmo! Três! Avião! Parece que o Pato continua esperando pela mala dele Ah! Aqui está Bem na hora Óculos de sol Uh-oh Ela está zangada Ela pegou um ônibus E um trem E correu até o avião Para trazer seus óculos de sol O Pato disse para você não ficar zangada Vejam Vocês também vão no avião Viajar é divertido Mas viajar com os amigos é muito melhor Vamos cantar Viajar! Se você viajar de ônibus Se você viajar de trem Se você voar de avião Avião Leve sempre a mala Mala! Sua mala Viajar! Se você viajar de ônibus Se você viajar de trem Se você viajar de ônibus Se você viajar de ônibus Navega, navega No nosso barco Vamos lá remar Vem também pro nosso barco Você vai se amarrar Você vai se amarrar Vamos todos Vem também pro nosso barco Você vai se amarrar Navega, navega No nosso barco Vamos lá remar Vem também pro nosso barco Você vai se amarrar Vem também pro nosso barco Vem também pro nosso barco Vem também pro nosso barco Você vai se amarrar Vem também pro nosso barco Vem também pro nosso barco Olá Yanco Mas que árvore linda Você já começou a preparar tudo para o Natal? Ah, você terá visita Dos seus pais Que emoção Você deve estar empolgado Que preparação bonita Yanco Seus pais vão adorar Olá rapazes Olá Ah, vocês não se prepararam para o Natal? Uma maleta? Mas o que uma maleta tem a ver com o Natal? Ah, claro É que vocês estão saindo de férias para o Natal Natal com o Yanco Ah, entendi Vocês querem comemorar o Natal com o Yanco De um jeito diferente Na praia Mas eu acho que o Yanco tem outros planos Rapazes Veja Yanco Devem ser os seus pais Mas o que é? Ei, esperem aí E o jantar? Pocoyo Espere Yanco Natal Yanco Pois é, eu sei Mas tudo bem você brincar um pouco com seus amigos Já já você vai poder encontrar seus pais Yanco Não sabia que você sabia nadar tão bem Yanco Viu só Está tudo bem Não precisa ficar assustado O que foi agora, Yanco? Yanco? E então, será que alguém de vocês saberia dizer ao Pocoyo o que há de errado com o Yanco? Eu sei, eu sei, eu sei Muito bem, Pocoyo Você já entendeu por que o Yanco está... Boneco de neve Boneco de neve? Yanco Ah, agora eu entendi O Pocoyo quer que você brinque com eles fazendo bonecos de areia Ah, sim, claro Sandálias Assim você poderá brincar sem queimar os pés Obrigado, passarinho O que houve, Yanco? Você nunca andou de sandálias? Cuidado, Yanco Não fique triste, Yanco Tenho certeza de que logo, logo já vamos voltar para casa Eu já entendi Você está com saudades dos... Yanco Téia que nada Olha só, o Pocoyo preparou para você uma ceia de Natal muito original Yanco Nossa, Yanco Parece que hoje tudo está de cabeça para baixo Ora, Yanco Anime-se Espere só mais um pouquinho Que você é, Yanco? Olha, parece que finalmente o Pocoyo entendeu do que realmente você está sentindo falta Tcharam Enfeite de Natal Ah, não era bem isso Yanco Árvore de Natal Não é isso, pessoal O que o Yanco quer, na verdade, é ir ver Olha só Não é que ele se animou em decorar a palmeira? E quem não se animaria? Muito bem, Yanco Mas parece que a palmeira está balançando bastante, não é mesmo? Ah, 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 não é mesmo? É, com certeza eles já estão esperando por você Rapazes, vocês já sabem do que o Yanco está sentindo falta de verdade? Dos seus pais? Claro Dos seus pais Eu rezo Boa noite, senhores Yeti Olha, o Yanco já está a caminho É que... Olá Que lindo ver essa família finalmente reunida Agora sim, estamos todos juntos Um viva ao Natal em família E especialmente com nossos amigos Tchau, tchau Até breve Sai daqui, Lola Olá, Pato Oh Ellie Olá Você viu o Pato? Parecia que ele estava... O que está acontecendo? O que houve com todo mundo? Um, dois, três Olá, Pocoyo Oi O que é que vocês estão fazendo? Jogo Jogo? E como se brinca esse jogo? Achou Ah, entendi Vocês estão brincando de pique-esconde Que divertido Bem, continue então, Pocoyo Um, dois Bom esconderijo, Pato Ah, a Ellie já estava aí Cinco, seis, sete Rápido Encontre outro lugar Ah, lagarta Lagarta, você sabe que precisa se esconder, não é? Hum Ah Ah Nove Dez Onze Doze Treze Ah, o ninho da Sonequita Um esconderijo excelente Dezoito Dezenove Vinte Lá vou eu Lá vai ele Estejam prontos ou não Lagarta Você a encontrou Tomara que você tenha mais sorte na próxima vez, lagarta Lola Mas, Pocoyo A Lola não está jogando Ela nem estava se escondendo Parece que a Lola encontrou alguma coisa É lindo Pocoyo é o melhor Lá vou eu Lá vou eu O soninho quer que você faça silêncio, Lola Ele está tentando se esconder Sominho Soninho Paixão! Ah! Eis aí o campeão em achar os escondilijos! Vocês são todos muito bons em se esconder, mas ninguém é tão bom quanto esse super farejo. Você é uma menina muito esperta. Menina? Pocoyo encontrou! Ah, Pocoyo, você tem que admitir que você teve muita ajuda da Lola. Vai embora! A Ellie quer saber por que você fez isso, Pocoyo. Não foi muito legal mandar a Lola embora desse jeito. Pocoyo, acha! Excelente ideia! Achar a Lola. Será que vocês estão vendo alguma coisa que pode ajudar o Pocoyo a encontrar a Lola? Pegadas! Siga as pegadas! Sim, ela foi mesmo por aqui. Mas para onde será que ela foi? Ah, a Vamush! É claro, bem pensado, Pocoyo. Sim, mais pegadas. Lola! Lagarta? Mas onde será que a Lola está? Minha nossa, é a bola! Ah, isso é terrível! Coitada da Lola! Nós não conseguimos encontrá-la em lugar nenhum. Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo onde a Lola está? Do seu lado! Poco aí! Encontramos você! Lola! Um viva para o Pocoyo! E um viva para encontrar os amigos! Tchau, tchau! Até breve! Se você é triste está e não quer brincar, eu sei de uma coisa que vai te animar, não é complicado, só escutar essa canção. Você vai ter que dançar, você vai ter que dançar. Pula pra frente, pula também pra trás, as mãos pra cima, vamos lá, vamos dançar. Mexe a sua cintura, mexe também os pés, dá uma volta, vamos lá, vamos dançar. Pula pra frente, pula também pra trás, as mãos pra cima, vamos lá, vamos dançar. Mexe a sua cintura, mexe também os pés, dá uma volta, vamos lá, vamos dançar. No aniversário, um dia especial, num feriado, na noite de Natal, na cidade, ou na piscina, qualquer hora e lugar, vamos lá, vamos dançar. Pula pra frente, pula também pra trás, as mãos pra cima, vamos lá, vamos dançar. Mexe a sua cintura, mexe também os pés, dá uma volta, vamos lá, vamos dançar. Pula pra frente, pula também pra trás, as mãos pra cima, vamos lá, vamos dançar. Mexe a sua cintura, mexe também os pés, dá uma volta, vamos lá, vamos dançar. Pula pra frente, pula também pra trás, as mãos pra cima, vamos lá, vamos dançar. Mexe a sua cintura, mexe também os pés, dá uma volta, vamos lá, vamos dançar. Pula pra frente, pula também pra trás, as mãos pra cima, vamos lá, vamos dançar. Mexe a sua cintura, mexe também os pés, dá uma volta, vamos lá, vamos dançar. Vamos lá, vamos dançar. Férias Olá, Pocoyo, que bom ver você de novo. Oi! Por onde andou nas últimas semanas? Ah, entendi, você estava de férias. Aposto que está louco para contar para os seus amigos como foi. Ah, olha só, é o Pato, que também voltou de férias. Que legal! Você e o Pocoyo terão muito sobre o que falar. E você também, Eli. As férias de todo mundo acabaram. É hora dos reencontros. Finalmente em casa. Que bom ver os amigos de novo. Ah, Eli, que legal. E Sonequita também. Bem, agora vamos ouvir o que cada um fez durante as férias. Quem quer começar? Que tal você, Pato? Ah, uma viagem para o litoral. E construiu um castelo de areia. E foi pescar. O que foi? O peixe era maior do que isso? Maior ainda? O que foi? Era enorme. Ah, você aproveitou o inverno, Eli. Que bom. Conte tudo a respeito. Fez novos amigos. E fizeram um grande boneco de neve juntos. Minha nossa é grande mesmo. E saltou com o seu snowboard. Muito bem, Eli. O que foi? O salto foi mais alto? Assim? Saltou tão alto que teve até tempo para ler? E fazer um pouco de yoga? E até de tomar um chá? Minha nossa é inacreditável. E parece que o Pocoyo e o Pato concordam comigo. Agora é a sua vez, Pocoyo. Conte a sua história. Você foi para o espaço sideral sensacional. Passou por planetas impressionantes. Um planeta de alface parece bastante saudável. E um planeta de morango. Delicioso. Até chegar a um planeta feito de bolo e doces gigantes. Tem certeza, Pocoyo? Parece que se divertiu bastante, Pocoyo. E então, você comeu o planeta inteirinho? Sim. Minha nossa, isso aconteceu mesmo? Não sei se os outros acreditam nisso, Pocoyo. E as suas férias, Sonequita? O que você fez? Muito bem. Acho que foram as melhores férias de todas. Minha. As melhores. Não, não, as minhas. Esperem um pouco. Será que precisam brigar por causa das suas férias? Afinal, não é divertido contar nossas aventuras diferentes? Mesmo que talvez algumas partes não sejam exatamente o que aconteceu. Não. Vamos lá, Pocoyo. E, aliás, a melhor parte é que estão todos aqui para brincarem juntos novamente. Agora vão, é hora de brincar. Vamos brincar. E chega de histórias fantásticas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve. Pegadas misteriosas. Olá, Pocoyo. Oiê. Mas o que é isso que você está fazendo? Seguindo as pegadas de alguém? Hum... Quem será que deixou essas pegadas? Elas são bem pequenas? Eu acho que já sei. Elas são exatamente do tamanho do pé do Pocoyo. Será que alguém pode ajudar o Pocoyo a descobrir quem deixou essas pegadas? Pocoyo! É o pé do Pocoyo! Vocês estão certos. Pocoyo, você está seguindo as suas próprias pegadas. Mas o que é isso? Veja, tem outras pegadas. E quem quer que tenha deixado essas pegadas, não estava calçando sapatos. Na verdade, eu acho que o dono dessas pegadas tem pequenas patas ao invés de pés. Quem deixou essas pegadas? Você sabe, Pocoyo? Bem, foi você que deixou essas pegadas, Pocoyo? Será que alguém pode ajudar o Pocoyo a descobrir de quem são essas pegadas? De um cachorro da Lola! Vocês estão certos. É da Lola. Está vendo? Algumas vezes a gente deixa marcas ou pegadas atrás de nós, como quando andamos na areia da praia. Agora, essas aí são bem misteriosas. Quem ou o quê você acha que deixou essa pegada? Redonda! Sim, é redonda. Grande! Você está certo. São grandes também. Bem maiores que as suas pegadas, Pocoyo. Pés grandes e redondos. Hum, quem será que tem esses pés? Pocoyo, você sabe quem poderia estar deixando essas marcas? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo quem está deixando essa pegada grande e redonda? Pocoyo? Pé! Vocês estão certos. É a grande amiga do Pocoyo, a L. Olá, L. Você realmente tem um pé bem grande, L. E aí está alguém deixando uma pegada bastante interessante. Olá, Pato. Está indo nadar? Mas que tipo de pegadas são essas? Pocoyo, quem quer que tenha deixado essas pegadas tem um pé bem grande, maior até do que o da L. E a pessoa também tem os dedinhos tortos. Quem deixou essas pegadas com certeza não foi um menino, nem um cachorro, nem um elefante. Não é mesmo, Pocoyo? Então, quem poderá ser? Monstro! Ah, não, Pocoyo. Eu não acho que tenha sido um monstro. Pocoyo? Pocoyo? Se você der uma olhada. Pocoyo, eu sei que parece que o monstro está por perto. Mas não precisa se apavorar. Veja, Pato. Isso é esquisito, não é? As pegadas estão logo atrás de você. Pocoyo, você consegue ver quem deixou essas pegadas misteriosas? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo quem deve estar deixando essas pegadas? Pato! 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 Era o Pato, o tempo todo, por causa das nadadeiras que ele usa. Um viva para o Pocoyo, que resolveu o mistério do grande monstro. Parabéns! Tchau, tchau! Até breve! Não no meu quintal. Olá, Pocoyo. Olá! Você viu aquilo? E você sabe o que era aquilo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso? É um pneu velho! Um pneu! Isso mesmo! É um pneu velho que alguém jogou fora. O que é isso? Um despertador quebrado? O que você vai fazer com isso, Pocoyo? Ah, entendi! Você vai jogá-lo fora também. Bem, por que não? Mais! Mais? Parece que a Sonequita também tem umas coisas velhas para jogar fora. Ah, bem, parece que todo mundo resolveu participar. Fazer uma limpeza pode ser divertido. Ah, e sem dúvidas, é ótimo poder se livrar de tanta coisa velha. O que é isso? Lagarta! Caramba! Acho que a entrada da sua casa ficou um pouco... Bagunçada. Pato, você acabou de colocar todo o lixo no mar. Ovos tem um cheiro muito bom, não é, Octobus? Eu sei, Octobus. Ninguém gosta de comer ovos com lixo. Como você vai conseguir se livrar de tanto lixo? Minha nossa! Mais lixo! Eu concordo, Pocoyo. Eu também não gosto quando cai lixo do céu bem em cima dos meus blocos. Será que algum de vocês iria gostar que caísse um bando de lixo em cima dos seus brinquedos? Não! Não iremos voltar! Não! Não iremos voltar! Não! O que você está fazendo, Pocoyo? Ah, eu entendi. Você decidiu seguir o lixo para saber até onde ele vai. Boa ideia! O lixo está andando em círculos. Por que todos ficam jogando lixo um para o outro? Jogar o lixo de um lado para o outro não ajuda muito, não é mesmo? Mas o que nós podemos fazer? Eu acho que o Pocoyo encontrou um jeito de resolver o problema. O que é o Pocoyo? Ao invés de simplesmente jogar fora o lixo, você encontrou um jeito de fazer bom proveito dele. Um viva para o Pocoyo. Um viva para o trabalho em equipe. Tchau, tchau. Até breve. Transbordando de sujeira. Olá, Eli. Vai preparar um chá delicioso? Minha nossa, que horror. Bom dia, Pocoyo. Ah, é a hora do banho. Não se esqueceu de nada? Minha nossa, sua água também está suja. Olá, Pato. Cuidado, a sua água também está com uma cor esquisita, não é? Ah, Pato. Ah, Pato. Alguma coisa tem que ser feita com relação a essa área. Água nojenta, o quanto antes. Muito bem. Sigam o encanamento até a fonte. A água do reservatório precisa ser purificada. Pobre peixinho. É melhor o ajudarmos. A água do reservatório precisa ser purificada. Muito bem, Ellie. Ah, muito bem, Pocoyo. Você está recolhendo bastante lixo. Maravilha, Pato. O reservatório vai ficar limpo rapidinho. O reservatório vai ficar limpo rapidinho. A CIDADE NO BRASIL Bom trabalho, pessoal! Mas infelizmente a água ainda está escura. Parabéns para cada um de vocês. Muito bem mesmo! Ah, que manhã agradável no Reservatório Limpo. E tudo isso graças ao trabalho duro de vocês, pessoal! Parabéns para cada um de vocês. Para onde você está indo, Pato? Você está indo para o fundo do mar visitar seus amigos, o Octopus e a baleia. Que divertido! Boa ideia! Você vai precisar disso onde você está indo. Vocês estão se perguntando o que o Pato está indo fazer, não é? Será que vocês podem contar ao Pocoyo e a Ellie para onde o Pato está indo? Esse cara é a baleia e o Octopus. Ele está indo para o fundo do mar. Tchau, Pato! Divirta-se! Brincar com os amigos no fundo do mar. O que poderia ser mais divertido? O que é isso? Uma bola? Ótimo! Vocês vão brincar de jogar bola! É difícil brincar de jogar bola debaixo d'água. Minha moça! Todos os seus brinquedos estão indo embora, apoiando! Com o que você vai brincar? Ah! O seu trompete! Isso sim deve ser divertido! Caramba! Parece que o trompete não combina muito com água. Ah! Aí está uma coisa que pode te divertir. Uma revestinha. Poxa vida! Está destruído! Pato! Minha moça! Estar debaixo d'água abafa até o seu mau humor. Acho que o Pato não está se divertindo tanto quanto pensou. Ah! Nada como uma boa refeição para te animar, não é, Pato? Sem dúvidas, é um prato muito interessante. Espaguete de isca, é isso? Pato quer saber se vocês querem provar. Pato quer saber se vocês querem provar. Não, não, não. Eu acabei de comer. Eu acho que você vai ter que comer sozinho, Pato. Muito bem, Pato. Muito bem, Pato. Minha nossa! Você está indo embora, não é, Pato? É porque nenhum dos seus brinquedos funcionou e você não gostou da comida daqui. E é porque você está com saudade de casa. Parece que a baleia vai te levar para um passeio antes de você partir. Só para te mostrar como é divertido embaixo d'água. Isso é bem divertido, não é? Tem mais uma coisa que a baleia gostaria de te mostrar antes de você ir, Pato. Uma bolha. Olha só isso. Você pode jogar bola aí dentro, igualzinho em casa. O que é isso? Esponjas. Um trampolim de esponjas. Que legal. Parece que o Pato está se divertindo para valer. O que vocês acham? Afinal de contas, o Pato gostou de ficar embaixo d'água? Sim, é divertido. Ele gostou. O que é isso? Uma concha gigante? E o que tem dentro? É o Pocoyo e a Ellie. Um viva por se acostumar com coisas novas. E um viva para os amigos legais. Tchau, tchau. Até breve. Palavras Mágicas Olá, Pocoyo. Oi. Oi. Pru, prum. Pru, prum. Pru, prum. Alguém sabe me dizer com o que o Pocoyo está brincando? Blocos. Blocos? Não, não, não. Acho que o Pocoyo está brincando com... Nem a nossa. Puxa, parece que são blocos mesmo. Bem, é divertido brincar com blocos também. Muito bem. Olha só, pessoal. O Pocoyo construiu uma bela e alta... Relógio. O que? Que estranho. De onde surgiu esse relógio? Que ótima ideia. Uma boa soneca sob a sombra de uma linda e exuberante... Geladeira. Tudo parece muito gostoso, Pocoyo. Talvez seja a hora de fazer um lanchinho. Ah, o Pocoyo vai preparar um sanduíche. Ótima ideia. Primeiro, ele precisa de uma fatia de... Pão. E depois, de uma fatia de... Queijo. Que delícia, Pocoyo. Você preparou um delicioso... Banjo. Bom, tudo bem. Se você não pode comer um sanduíche, pelo menos pode tocar um banjo. Escorregar. Que legal. Não há nada mais divertido do que escorregar num... queijo para o bambuim. Tem um efeito, Pocoyo. Come on. Chega pra o bambuim. Deserto! Espaço! Vaca! Chega! Eu concordo, Pocoyo. Vamos tentar resolver esta confusão. Bicicleta! Bicicleta! Vaca chuva! Ah, agora eu entendi. A Nina está brincando com as palavras mágicas. Passa! Feta! Ah! Muito bem, Pocoyo! Uma festa! Está faltando alguma coisa? Ei! Pato! Fred! Fred! Porca! Cupcake! Lagarta! Tchau, tchau! Até breve! Bú! Onde será que o Pocoyo está hoje? Ah, Pocoyo! Bú! Ah! Caramba, Pocoyo! Você me deu um grande susto! Ah, eu entendi! É um novo jogo, não é? Muito engraçado! E para onde ele foi agora? Você me pegou de novo, Pocoyo! Por essa eu não esperava! O que você está planejando agora? Mas, Pocoyo! Eu acho que o Pocoyo quer que vocês falem Bu junto com ele! Preparados? Um, dois, três! Sabe, Pocoyo, nem todo mundo gosta dessa brincadeira! Você não vai brincar disso com a Lola, não é? Não! Muito bem! Minha nossa! Ah, pobre Lola! Pocoyo, você não vai... Pocoyo, você não vai... Você quer que o Pocoyo te assuste de novo? Pocoyo, você está se divertindo pra valer, não é, Pocoyo? Pocoyo! Pocoyo, você sabe como o Pato é sensível? Talvez fosse melhor se você... Pocoyo, você não vai brincar! Pocoyo, você tem que ser? É, Pato! Isso foi realmente um grande susto! Minha nossa! A área está livre Isso é que é bom Um banho bem relaxante O fundo do mar Acho que aqui você vai conseguir Ter um pouco de paz e silêncio, pato Ah, que cansativo Ah, sim, água Ah, Bocoyo Você não acha que esse jogo Já passou dos limites? Eu? Não Ah, coitado do pato Será que algum de vocês pode dizer a Ellie Por que o pato está tão assustado? O Bocoyo assustou a Ellie O Bocoyo assustou a Ellie Você quer que todo mundo fale Bo? Muito bem Preparar? Um Dois Três Boa! Bocoyo É muito importante saber brincar Se você vai brincar de assustar alguém Então você precisa deixar os outros te assustarem também Levar um susto não é tão ruim assim Na verdade Pode ser até divertido Pato, você também pode dar susto Vocês me deram um susto e tanto Um viva para o Bocoyo Um viva para o pato E um viva para as brincadeiras Essa foi boa, não? Tchau, tchau Até breve Acampamento de verão Olá, pato Está um dia bem quente de verão Tchau Tchau, tchau. 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 Finalmente chegaram ao topo. Ah, que maravilha. Ah, você encontrou as varetas da barraca. Mas esses são tacos de golfe. Parece que você trouxe a sacola errada, pato. Não se preocupe, tenho certeza de que o Pocoyo e a Nina podem ajudar você. Tchau, tchau. 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 Não é mágico? Mas que acampamento maravilhoso! Boa noite, pessoal! Pescando com Pocoyo Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Me desculpa! Olá! O que vocês estão fazendo neste barco? Peixe! Ah, entendi! Vocês estão pescando! Rede! Você tem uma rede de pescar E uma vara de pescar Lagarta! E a lagarta vai ajudar Que maravilha! Agora só temos que esperar Professor Pato Preste atenção, classe! O professor Pato disse Isso é um navio Navio Isso é um barco Barco E isso é um farol Farol Soninho, você pode me dizer o que é isso? Vocês podem dizer a Soninho o que é isso? É um farol! Parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa Farol! Maravilha! Maravilha! Agora aprendemos sobre navios, barcos e faróis Obrigado, professor Pato Lição aprovada pelo professor Pato Vocês podem dizer a Lagarta o que é isso? Peixe! É um peixe! Isso mesmo! É um peixe! Vocês podem dizer ao peixe o que é isso? Uma rede É uma rede de pescar! E vocês podem dizer ao peixe o que é isso? Uma vara de pescar! É uma vara de pescar! Vejam, rapazes! O pato pegou alguma coisa! Pato, 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 peixe! Uma bota? Peixe, pato, peixe! Um pneu? Pescar pode ser muito difícil! Cardápio de número Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ah, hora de um bom lanche! Parece que o pato já está pronto para fazer o pedido Dez Morangos Muito bem! Dez morangos! Puxa vida! Que tal dez ervilhas? Dez ervilhas! Dez ervilhas! Ah, pobre pato! Vocês podem dizer ao pato quantos corações há? Dez! Dez corações! Isso mesmo! Dez! Minha nossa! Vocês não estão pescando muitos peixes! Oh, esse é grande! É muito grande! É muito grande! A pescaria! E um viva aos novos amigos! Vamos cantar! Estou num barro pescando com minha vara de pescar Minha vara de pescar Pra pegar o peixe vou usar Minha rede de pescar Minha rede de pescar Minha rede de pescar Minha rede de pescar Regador Mágico Nossa! Hoje está fazendo muito, muito calor aqui no mundo do Pocoyo Oh, vejam! Aí está a Ellie! Parece que ela está tentando se refrescar Olá, Ellie! Ah, Ellie! Ellie, você por acaso viu o Pocoyo hoje? Que estranho! Normalmente ele curte o calor dos dias quentes Já sei! Talvez ele esteja com o Pato Até mais, Ellie! E aí está o Pato! Pelo visto, o Pato também está tentando se refrescar Pato, você viu o Pocoyo por aí? Ah, me desculpe Pato Mas eu não sei se isso é um sim ou um não Ah, desculpe, mas eu ainda não consegui entender o que você está dizendo Você viu o... Ah, está bem, está bem Então eu vou continuar procurando Sinto muito ter incomodado você, Pato Bem, onde será que o Pocoyo está? Ah, aí está você afinal Olá, Pocoyo! Olá, Lola! Olê! Vejam só! É a flor musical do Pocoyo! Flor! Música! O Pocoyo adora sua flor musical Vocês sabiam? Me parece que a flor musical do Pocoyo é a única No mundo inteiro Hum, parece que está vazio, Pocoyo Mais música Sim, seria bom se pudéssemos ouvir mais música Como você vai fazer sua flor tocar mais música, Pocoyo? Se o seu regador de plantas está vazio Será que alguém pode ajudar o Pocoyo? Pega mais água! Mais água! Ah, parece que a torneira de água também secou por causa do calor Pelo menos você conseguiu encher seu regador de plantas para sua flor Pobrezinho do Pato deve estar com muita sede Ah, Pocoyo! Ah, Pocoyo! Isto é muito legal de sua parte Dar um pouco da água para o Pato Flor! O que será que ela está indo fazer? Ah, agora entendi A Ellie vai tomar um banho fresco para acabar com o calor Que ótima ideia! Nada agrada mais um elefante do que um banho fresco e gostoso Minha nossa! Acabou a água! Ah, aí se vai o banho da Ellie E ela que queria tanto esse banho Oh, Pocoyo! Que atencioso! Você com certeza fez a Ellie se sentir melhor Mas devemos ver como está a sua... Flor! Minha nossa! Parece que o Pocoyo usou toda a água ajudando seus amigos Agora não tem mais água para sua flor Não se preocupe, Pocoyo Talvez alguém possa vir te ajudar Eu acho que tem alguém vindo neste instante Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está vindo? É o meu prato! Ah, isso é muito bom Mas eu acho que a flor precisa mais... Flores! Música! Ah, veja só isso Parece que quando os amigos ajudam uns aos outros Coisas mágicas podem acontecer Conviva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Mistério no piquenique Mistério no piquenique Olá, Pocoyo! Oi! Para onde você está indo com este cesto? Ah, já sei! Você está indo a algum lugar com o pato? Ah, aí está a Ellie! Oi, Ellie! Estou vendo que você tem um bolo e uma toalha de piquenique O que é que vocês vão fazer com tudo isso? Piquenique! Ah, um piquenique! É claro! Eu já sabia! Ah, sanduíches! Que delícia! Um para cada um de vocês! O pato está com muita fome Vocês podem dizer ao Pocoyo o que o pato quer comer? Sanduíches! Espere! Sim, mas acho que ainda não está na hora de comer, pato Você vai ter que esperar um pouco Mas, o que é isso? Minha nossa! Olha só isso! Bem, não é o que parece Esses sanduíches voaram até a mão dele E o outro, bem, o outro está atrás da árvore É verdade! O quê? Não! Eu não comi! Estou falando a verdade! O sanduíche simplesmente fugiu! Vocês não acreditam em mim, não é? Bem, pergunte aos nossos amigos Será que vocês podem dizer ao Pocoyo onde foi parar o sanduíche? O sanduíche fugiu! Ele correu mesmo! É! Correu! Não! Eles não comeram o sanduíche, Pocoyo Você precisa acreditar em nós Minha nossa! Ellie, Pocoyo, não é o que parece O pato não fugiu com os sanduíches Ele está correndo atrás deles O quê? Vocês não acreditam em mim? Vocês precisam me ajudar Digam ao Pocoyo e a Ellie onde o pato está Atrás de vocês! Está atrás de vocês! Minha nossa! Eu acho que o Pocoyo e a Ellie nunca vão acreditar em nós, pato O bolo Nós vamos ficar de olho nele enquanto vocês vão buscar mais comida Sim, vamos ficar figiando o bolo Ah, não! De novo, não! Caramba! Ah, Ellie, Pocoyo Nós não comemos o bolo Ele... Ah! Ele subiu a árvore Ah, isso é complicado Veja, veja! Nós falamos! Isso não está certo A comida deveria ficar parada O que é isso? Uma lupa de aumento Bem pensado Bom, veja só É uma formiga Vocês podem dizer ao Pocoyo quem estava pegando a comida o tempo todo? Formigas! Sim, é elas que estão pegando a comida Formigas! O que você está falando para a formiga, Pocoyo? Amigos! Talvez alguém devesse explicar ao bato o que está acontecendo Viu só? Eram formigas Formigas! Formiguinhas são fortes o bastante para carregar coisas muito maiores que elas Um viva para novos amigos E um viva para piqueniques! Tchau, tchau! Até breve! Brincando de bola Veja, aí estão o Pato e o Pocoyo Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Oiê! Hum, o que é isso com vocês? Alguém aí sabe o que é isso? Uma bola! É uma bola! Sim, é uma bola! É uma bonita bola Tão vermelhinha e redondinha Essa bola é nova Eu acho que a pequena Sonequita também gostou da bola Olá, pequena Sonequita Ah, como é divertido ganhar uma bola nova, não é? Eu acho que a pequena Sonequita quer brincar com vocês Ah, pobre da pequena Sonequita O Pocoyo e o Pato acham que ela é pequena demais para brincar com a bola nova Pocoyo e a pequena Sonequita Pequena Sonequita Caramba! Hum, o que é que você vai fazer agora, Pocoyo? Para onde será que ela foi? Alguém? Alguém aí pode dizer para o Pato e o Pocoyo Onde está a pequena Sonequita? Em cima da árvore! Ah, não! Ela está voando embora! Como é que vocês vão conseguir pegar a bola de volta? Bem pensado, Pocoyo A Poconafe 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 Pequena Fanequita Ah, Pocoyo Minha nossa, não chore, pequena Sonequita Hum, vocês podem ajudar o Pocoyo e o Pato? O que eles deveriam fazer para deixar a pequena Sonequita feliz de novo? Deixa ela brincar! Ah, viram só? Tem algo ainda mais legal do que uma bola nova? Fazer um amigo se sentir feliz Pois bem, parece que os três estão se divertindo com a bola agora Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve!